Sim, porque até como sendo, quando tu vai para lá e tu é estrangeiro, tu acaba conhecendo não só a pessoa local, como no meu caso não só o italiano, mas também muitos outros estrangeiros que estão ali na mesma situação que a tua. Então é um intercâmbio de cultura muito grande. E aí tu começa a perceber que existem muitas culturas diferentes e tu começa a aceitar muito melhor todas essas diferenças que existem. Quais foram os lugares que tu conheceste lá na Europa? Viajei bastante já, fui para a Irlanda. Aproveitou bastante. Foi, foi. Irlanda, Escócia, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Itália. Conheço bastante, né, porque eu estou na Itália. Quer dizer, as fronteiras ficam mínimas assim mesmo. É, depois como estudante de doutorado também tu tem muita possibilidade de participar de conferências, de congressos, né, então isso também te traz a oportunidade de conhecer não só novos lugares, mas novas pessoas, novas culturas, né, então muito legal. Dá para aproveitar bastante. Isso é uma característica que tem se formado, né, mesmo nesses últimos anos de sair do Brasil para estudar e para conhecer mesmo. É, eu acho que, como a Candice falou, você passa por um processo forçado de amadurecimento, né, porque você vai vivenciar situações que você vivenciaria no Brasil, mas você está dentro do teu ambiente. E ao vivenciar isso num outro país, passa a ser uma questão muito mais intensa. Então o processo de amadurecimento é muito grande e um processo muito grande de autoconhecimento. Quer dizer, você vai lá fora e você vê do que de fato você dá conta e o que você não dá conta, né, então esse processo é muito importante. E eu sempre costumo dizer assim, as pessoas, elas são contratadas muitas vezes pelo currículo, mas quando demitidas, são demitidas às vezes pela atitude, principalmente pela atitude. E eu acho que o intercâmbio, ele ajuda a pessoa nessa formação de atitude, né, através da questão de conhecer uma nova cultura, entender essa cultura, respeitar essa cultura. De países diferentes, mesmo você tendo no mesmo contexto social, no caso na Itália, você acaba conhecendo gente do mundo todo e passa a ter que conviver com costumes de pessoas diferentes dos teus. E isso faz com que a pessoa esteja mais pronta para enfrentar a vida de uma maneira geral, não só no trabalho, mas no casamento. Tudo que necessita você se doar um pouquinho e dividir um pouquinho também, né. Quando a gente fala de viagem, a gente geralmente vê o lado positivo, né, conhecer novas culturas. Mas tem um lado que é um pouco mais difícil, de repente viajar sozinho, passar muito tempo longe da família. Saudade. Isso realmente é o mais difícil de um intercâmbio. É, às vezes o choque cultural, né, a questão, as pessoas às vezes no primeiro momento que chegam fora, elas dizem o que eu estou fazendo aqui, né, eu vou dar conta de ficar aqui, eu não vou dar conta, mas meu mundo lá era tão bom, tão preparado, por que que eu resolvi me dar esse desafio? Então, acho que sim, mas é uma busca, a gente percebe cada vez mais, uma busca por crescimento, por autoconhecimento. E agora eu acho que a saudade é o que pega mais, você não acha? Ah, não, com certeza também, acho que a saudade, é, porque todas as outras coisas tu consegue arranjar, né, mas a distância, principalmente da família, é, eu vejo assim que é a maior dificuldade dos estrangeiros. E depois dessa viagem, tu pretende continuar por lá, o que tu espera daqui pra frente, assim, pra ti? Bom, eu estou na Itália já há dois anos e meio, né, e eu tenho ainda um ano e meio pra terminar o doutorado, então, eu vou agora passar um período na Áustria, dentro do meu doutorado, seis meses eu vou pra Áustria, e quando eu terminar, daqui a um ano e meio, mais ou menos, né, em cerca de um ano e meio, eu pretendo voltar pro Brasil, né, até porque é um pouco por essa questão da família e tal, né, e também pela questão econômica, que na Europa não tá tão boa assim, né, acho que pra questão de conseguir trabalho e se colocar no mercado aqui tá mais fácil. E, Carla, tem como fazer uma projeção também daqui a um tempo, como é que vai ser o interesse dos brasileiros mesmo, em viajar, em estudar, em conhecer mesmo em outros lugares? É, eu acho que a tendência é haver um crescimento, principalmente nessas áreas mais de especialização, pós-graduação, os cursos de especialização, eles são de menor duração, eles são de três a seis meses, a pessoa pode fazer um curso que pra gente valeria como uma pós, fora, então eu acredito que a tendência é muito mais por esse tipo de programa, apesar de que o curso de idioma, ele é o grande líder, né, porque ele é o início, né, tem também os cursos, os programas de ensino médio, que hoje a gente percebe que muitos estudantes, antes de terminar o ensino médio, é uma forma deles vivenciarem a cultura integralmente, porque num curso de idioma você convive com estudantes de outros países, né, a imersão que você faz cultural, ela é uma imersão dentro do país um pouco mais superficial, né, já num programa como o High School, você faz uma imersão mesmo na sociedade, que é o caso da pós-graduação, que é o caso do mestrado e do doutorado, né, então, e além disso também, alguns programas de pós-graduação e mestrado, eles, principalmente na Europa, você pode começar num país, fazer um trimestre num país, um trimestre no outro, outro no outro, né, e como os estudantes estrangeiros, eles, o custo de vida pra gente viver lá fora é muito alto, algumas universidades, elas oferecem cursos full time, então ele pode começar a aula das oito às cinco da tarde, e em vez de fazer um mestrado em dois anos, ele consegue fazer em um ano, em vez de ele fazer uma graduação em quatro, cinco anos, ele acaba fazendo em três anos, então, a gente percebe que o mercado internacional também tá com os olhos atentos nisso, nessas necessidades, né, então eu acho que a tendência é continuar crescendo e as pessoas continuarem buscando crescimento. Perfeito, então pra gente encerrar, eu queria que você fizesse uma avaliação, apontando bem os benefícios, as vantagens, se indicam se é realmente bastante positivo pro crescimento, pessoal, a gente já falou tanto nessa questão de experiências, de vivências, mas eu queria uma avaliação de vocês, assim, realmente, dessa questão de estudar fora, de conhecer outros lugares, que, de que forma isso pode acrescentar na vida de uma pessoa, né, Carla, por favor. É, eu acho, assim, um divisor de águas, né, fazer intercâmbio existe o antes e o depois, e o depois nunca vai ser igual ao antes, então eu sempre digo que na vida a gente tem dois tempos de vida, né, o primeiro tempo, igual um jogo de futebol, o primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo, né, então, pra quem já teve um primeiro tempo aqui no Brasil, poder ter esse intervalo, fazendo um intercâmbio, pra esse segundo tempo ser um segundo tempo de vencer mesmo, né, Então, é, eu diria, assim, existe uma frase que dizem, assim, que, se tudo fala, assim, que a melhor fase da vida é quando você é criança, né, eu ouço dizer que a melhor fase da vida é quando você é intercambista. Poder ter mais experiência e conhecer mesmo. Poder ter mais experiência e conhecer o mundo. Cândida, por favor, a tua avaliação também. Bom, eu também concordo com a Carla, né, eu acho que é uma experiência muito gratificante, quem tem a vontade ou a atração pelo exterior, acho que tem que ir mesmo, né, porque realmente, como ela falou, é um divisor de águas, depois tu muda como pessoa, tu abre a mente pra novas culturas, começa a aceitar bem melhor. Por outro lado, tu vê também, começa a avaliar o teu país, né, porque muitas vezes a gente critica tanto as coisas aqui no Brasil, então, tu chega no exterior, tu vê que tem coisas que não são tão boas assim, né, que a gente tem coisas melhores aqui do que eles têm lá. Então, acho que até pra fazer um pouco essa reflexão aí do nosso país, né, que a gente sempre critica muito, mas a gente também tem muita coisa boa aqui. E eu acho que é uma, quem tem a vontade, eu acho que tem que ir acreditar, porque as bolsas, elas existem, né, falando um pouco da pós-graduação, as bolsas, elas existem, e muitas vezes, por a gente não acreditar na gente mesmo, a gente acaba nem fazendo a aplicação. Nem tentando, né. Nem tentando, né. Então, quem tem a vontade, eu acho que tem que tentar, porque as bolsas existem, as oportunidades, elas existem, e se a gente não tentar, não vai saber nunca, né. E uma, como a Carla falou uma frase, também vou falar uma frase que eu tenho no meu MSN, que é, não sobrevive o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. Então, acho que isso aí é uma oportunidade que a pessoa tem de mostrar pra si mesma, né, não mostrar pro mundo, mas mostrar pra si mesma, que é capaz de sobreviver, de se virar sozinha, acho que é uma oportunidade excelente. Perfeito, então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no programa, Obrigada, Vé. Obrigada. Eu fui, então termino aqui, nós hoje conversamos sobre pós-graduação no exterior. No próximo programa, voltamos com mais novidades sobre as viagens e os intercâmbios. Até mais, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho